Meus amigos, do esporte codoense, do esporte maranhense, do esporte brasileiro, a preparação física inicialmente é essencial no time de Codó, que vai participar da segunda divisão do campeonato de profissionais deste ano. É o ECV Codó, parceria com o Viana. O professor Coqueiro é o preparador físico. Como é que tem essa questão física no início? Como lidar com isso, hein, professor? Grande abraço. É um prazer, Elcio, estar aqui fazendo parte, contribuindo com o seu canal e já colocar o esclarecimento do preparo físico dentro do futebol, né? Porque é uma coisa essencial, fundamental, onde o atleta tem que ter aquela postura física para ele ter um bom desenvolvimento dentro do campo, né? E temos a parte aí da pré-eleção, onde a gente prepara os atletas para a competição. Vai ser duas semanas só de preparo físico, né? Preparando os atletas para entregar para o técnico. Codó tem um privilégio, né? É o único time do Maranhão que tem um estádio, um gramado com essa qualidade, desse naivo para treinar, né? Para isso, para falar a verdade, nós estamos num berço de ouro, né? Temos um estádio excelente, um gramado perfeito, né? Que não é duro, é um gramado bem impactado, né? Que dá toda a aderência para o jogador treinar e pegar o seu condicionamento físico. Nós estamos de parabéns. E Codó, como sempre eu falo, não precisa ninguém de fora, né? Basta ter um treinamento, basta se empenhar e o time cresce. Sr. Ruperto, sucesso nesse projeto, nessa nova jornada profissional Godó. Você integra uma parte importante, né? Que é exatamente responsável pelo condicionamento físico dos atletas. E, mais uma vez, sucesso, eu desejo aqui as redes sociais, o canal do nosso peixe. Muito obrigado, Elcio. É um prazer e estamos contando com você sempre aqui. Dando um apoio, como você está. E uma referência, né? O seu canal. E também levar o nome de Codó e levar o nosso time, certo? A Série B.